O que é isso? 1 a 0 para o Xaxim, Evandro A marcação do Xaxim subiu O Edmar roubou a bola, ela sobrou com o Guti Que rolou para o Roque, o Roque chapou no gol do Nano Sem chance para ele 1 a 0, o Xaxim faltando 14 com 40, Evandro E aí, já entraram o Chris Beck E também Olha o Fusquinha, roubou a bola, vai sair na cara Do Caio, é gol! Gol! É da equipe De Concórdia, Matheus Aproveitou a oportunidade, Matheus Chutou em cima Golaço de Concórdia, é um empate, André Golaço de Joaçaba, Evandro Joaçaba, carrete A equipe de Joaçaba subiu a marcação O Matheus saiu na cara do Caio Bateu forte, firme, sem chance para ele 1 a 1, faltando 12 com 57, Evandro E aí, o Kuk recebeu na referência Plantou para cima na marcação do Boca Já começou a jogada no Chris Bela bola no Edmar, entrou o Lambelo Bateu, gol! Gol! E que golaço, André! Recebeu no pivô o Edmar e que golaço de Canhota Sem possibilidade de defesa para o Nano no ângulo 2 a 1 para a Chaxiense, André 2 a 1 para a Chaxiense, Evandro mostrando Quem manda, quem joga em casa Dominou de costas, girou e bateu de Canhota Evandro, um pataço para dentro do gol do Nano Sem chance para ele Faltando 12 com 40, Evandro, 2 a 1 para a Chaxiense Bom, o Edmar avançou legal para cima do Léo agora, André Avançou legal Não sei se ele deu um carrinho, um peixinho Mas botou para fora, Evandro, vem Joaçaba E bateu de longe, é gol! Gol! É de Joaçaba Joaçaba vinha tentando no chute de longa distância E dessa vez, mais uma vez, Matheus Empata a partida Mais uma vez o Matheus Outro chute firme, outro chute forte Eu tive a impressão que desviou em alguém de Chaxiense no meio do caminho A equipe visitante consegue o empate, Evandro Água mola, em pedra dura Tanto bate até que fura 2 a 2, faltando 2 com 20 Quem recebe é o Matheus Do outro lado, a Chaxiense tenta avançar A sua marcação Já fez a tabela, vai receber na boa Matheus finalizou, é gol! 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 Da equipe de Joaçaba Terceiro gol do Matheus Podia pedir música no Fantástico hoje, André Podia pedir música, Evandro Boa bola enfiada para o Matheus Ele deixou ela passar, levou para o fundo E bateu firme no canto direito do cal Que nada pôde fazer Nada pôde fazer o cal Uma lástima esse resultado, Evandro Esse gol não podia tomar 3 a 2, Joaçaba Agora quem corre atrás do resultado é Chaxiense Provavelmente Joaçaba vai fechar a casinha Vai complicar as coisas para a equipe da casa, Evandro Acima da marcação Quem vem agora é o Guti Levou para a perna direita Ameaçou O chute foi travado pelo Fusquinha E aí vem o contra-ataque 2 contra o goleiro Vai fazer o gol Fuscão é gol! Gol! De Joaçaba Contra-ataque No chute do Guti Foi bloqueado Mamal deixou o Fuscão na boa Só ele e as redes 4 a 2 para os visitantes, André 4 a 2 para os visitantes, Evandro Chute do Guti Bloqueado Contra-ataque de Joaçaba 2 contra o cal Nada pôde fazer Passe do Mamal no segundo pau Gol do Fuscão Estufando a rede do cal Sem chance Vem Chaxiense Roque Roque foi para cima do Hernani Hernani Muito marcador Esse Hernani já roubou a bola do Carlinhos Vai sair na cara do goleiro É gol! Gol! De Joaçaba Hernani Hernani rouba a bola do Carlinhos Que tentou a jogada individual Como o último homem E na saída do cal Marca o quinto dos visitantes 5 para a Joaçaba 2 para a Chaxiense Mais uma ducha Joga fria Marca muito bem esse Hernani É bom marcador Tentou uma vez Tentou duas Saiu no contra-ataque Na cara do cal Bateu firme Bateu forte No ângulo superior esquerdo Do cal Evandro 5 a 2 Para os visitantes Faltando 8 minutos Tem tempo ainda Mas tem que correr atrás Chaxiense Evandro Aí vem a bola Para o Kuk De novo Vai fazer o gol É gol! 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 Logo após perder o tiro livre Ele bota a bola para as redes O camisa 12 Gol do Kuk André! Gol do Kuk Evandro! A bola acabou sobrando para ele ali Logo após ele perder o tiro livre Faltando 39 segundos A Chaxiense desconta 5 a 3 Kuk Camisa 12 Para descontar André Bola parada para a Chaxiense Evandro Mais uma oportunidade Faltando 15 com 83 Tem a chance Evandro Ainda dá Ainda pode sair daqui Com pelo menos um empate Evandro Se essa bola entrar Eu vou acreditar Até o último instante Nano no centro E Edmar posicionado Já autorizado Foi para a bola Edmar vai fazer É gol! 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 É da Chaxiense 5 a 4 André! 5 a 4 Evandro Ainda dá tempo Terceiro tiro livre Da Chaxiense Foi aproveitado 5 a 4 Dá tempo Evandro Falta 15 segundos Faltam 15 segundos